Pokémons na vida real, Red Dead Redemption 2 adiado, 26 personagens de Overwatch em 20 segundos e muito mais, tudo isso agora no Central Point. Guardiões de plantão, fiquem atentos, pois a Band divulgou um novo calendário de atualizações para Destiny 2. O calendário mostra o que irá chegar até maio desse ano com muitas novidades, como um confronto 6v6 no Chrysler e até uma nova DLC. Pelas atualizações, a desenvolvedora também trará bate-papo público ao PC, reduzirá a repetição de itens exóticos, retrabalhará o sistema de emblemas e auras e permitirá a visualização de vendedores no Companion. Obviamente, as atualizações incluem ajustes e modificações em assaltos heróicos, munição, jogabilidade, dentre outras coisinhas mais. A Band também já deixou claro que mudanças substanciais podem ficar um pouco mais pra frente, mas que serão feitas. É se preparar para zanzar pelas patrulhas e missões melhoradas que teremos em breve em Destiny. Né não, Guardiões? Guarofor está cada vez mais próximo do seu lançamento, e agora ele recebeu uma descrição e uma classificação etária, que já deixa bem claro que não é pra crianças. Sangue, cenas fortes, violência intensa e linguagem forte acabaram por fazer a classificação do game do cara que era a Sony, Sermature 17, que como vocês já podem deduzir, é pra maiores de 17 anos. Engraçado é que a descrição do jogo traz um spoiler aqui e acolá da aventura. Nada que pareça comprometedor, mas é irônico ter spoilers na descrição, não é mesmo? Vale lembrar que a classificação americana é diferente da brasileira e europeia, então pode haver sim umas disparidades entre as regiões, beleza? Pelo jeito, muita gente vai fingir idade que não tem pra encarnar o espartano. Não que isso seja uma novidade, né não, galera do GTA? A Nintendo fez porque fez mistério, e após o período de incógnita, a empresa finalmente revelou que um filme do bigodudo está pra sair. Já haviam rumores de que haveria um filme do Mario, mas a Nintendo acabou de confirmar no Twitter que esse filme vai rolar e ele vai estar aos cuidados do estúdio Illumination, que é o mesmo que trouxe filmes como O Meu Malvado Favorito e Minions. Ele também vai estar na mão dos produtores Chris Mellandrini e também do próprio criador do Mario, o Miyamoto. O filme não tem previsão de estreia ainda. Mas e aí, tem cheiro de filme tipo Mega Man? Ou pode ser que ele seja razoável e legal? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Lolzeiros de plantão e principalmente o que é Man-N, se é que existe ainda isso. Fique sabendo que saiu um novo vídeo das origens da personagem. É isso mesmo que você ouviu, Jovem Padawan. A criança sombria, Annie, ganhou um vídeo bem bonito e emotivo contando a história de sua origem. Na animação mesclada entre 3D e 2D, que parece um quadro pintado a óleo, vemos a personagem Maga passar por muitos traumas de infância e observar a sua vida desmoronar. Segundo a Rito, o objetivo desse curta não é mudar a história da personagem, mas sim uni-lo a uma narrativa coesa e dá uma personalidade a mais para a própria Annie. É uma belezinha mesmo. Mas e aí, Rito? Cadê o filme do Lol que tá todo mundo esperando? Todo mundo que conhece Pokémon provavelmente já imaginou os bichinhos do mundo real. E nessa ideia, a The Pokémon Company revelou um novo trailer de Pokémon GO que seria justamente isso. O vídeo mostra um documentário sobre as descobertas das criaturinhas pelo mundo, narrado pelo ator Stephen Frye de V de Vingança. De uma forma tão verossímil que, se passasse no Animal Planet, você mal sentiria a diferença, exceto pelo fato de, claro, serem Pokémons. Quase dá pra acreditar que eles estão espalhados por aí. Então confira o vídeo que tá muito legal. E diante de tantas datas não confirmadas e informações não exatas, a Rockstar Games acabou divulgando mais algumas imagens de Red Dead Redemption 2 e ainda a data que há tanto vem sendo aguardada pelo anúncio. As fotos mostram belas imagens em diversas situações e climas com gráficos que dão um gostinho a mais nos olhos, mas com um sabor meio amargo no final. Pois até então, o jogo era pra sair no meio do ano, mas acabou sendo adiado e vai ficar pra 26 de outubro de 2018. Bom, dizem que é melhor esperar pra saborear melhor, não é mesmo? Então eu não me importo de adiar em Red Dead. Recentemente rolou um evento chamado Sec Animes e nele tivemos a presença de rostinhos, ou melhor dizendo, de vozes muito conhecidas por aqui. O canal DPD colocou os cosplayers e os dubladores de Overwatch pra nomear 26 personagens em apenas 20 segundos. Infelizmente ninguém conseguiu completar o desafio, mas o vídeo não deixa de ser hilário, com pessoas perdendo legal nos nomes ou se repetindo. E você, consegue nomear todos os heróis do Overwatch em 20 segundos? Mas ó, não vale pesquisar antes, hein? Vai lá, tá dado o desafio. Quero saber se vocês conseguem. Enfim, para mais notícias do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point, o paro todo dia. E para mais do Mundo dos Jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.